Eu tô todo congelado, chega a abrir o ar Iceberg no pescoço, diamante vinho Esse vinho gordo e sangue já tá meio largo Tudo gira e só um quarto me sinto levinho Eu tô todo congelado, chega a abrir o ar Iceberg no pescoço, diamante vinho Esse vinho gordo e sangue já tá meio largo Tudo gira e só um quarto me sinto levinho Já sei, tô me sentindo louco Acho que brisei no LSD Ela tá me chamando pra tomar coco com o Fantau Hoje não tem racha pra você ser só gourmet Hoje não tem racha, só coco laranja Com ela no meu copo nessa nave espacial Hoje tem privé, drogas na minha cama Com ela cama sutra edição especial Hoje não tem racha, só coco laranja Com ela no meu copo nessa nave espacial Hoje tem privé, drogas na minha cama Com ela cama sutra edição especial No dia que minha conta bateu um milhão Vou comprar uma casa pra minha família Com meus parentes sempre fui o loucão Eu tô tipo uma doê, mas só que comendo tua dia Eu faço tudo que eu quiser, não devo nada pra ninguém Você me diz que tá de pé, aquela fériazinha Nenhum negra se cortar no céu Sim, eu me sinto reina Eu já pego uma no fé, o final disso eu já sei Eu tô todo congelado, chega brilho, ó Aí se pego e no pés doce o diamante vinho Esse vinho, o cor de sangue já tá meio logo Tudo gira e só um quarto, me sinto levinho Brilhou, brilhou pro meu pône Brilhou, brilhou Vestelinha em ela, close up sorriso Limpou, limpou Brilhou, picadilha fina Pico de bandido Pico, vem com ela não Corre de aparelha Colorida na minha mão Peça na cintura Na esquerda tem balão Sobe não, ei Não tô ando mais pros pés no chão Não me surrei Ela vira no meu cantão Eu tô todo congelado, chega bem no ar Aí se perde num pestaço de amante Esse rio guarda e sangue já tá meio largo Todos os dias estão mortos, me sinto leve Eu tô todo congelado, chega bem no ar Aí se perde num pestaço de amante Esse rio guarda e sangue já tá meio largo Todos os dias estão mortos, me sinto leve Eu tô todo congelado, chega bem no ar Aí se perde num pestaço de amante Esse rio guarda e sangue já tá meio largo Todos os dias estão mortos, me sinto leve Eu tô todo congelado, chega bem no ar